Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Um bom dia pra você, como é que você tá, meu? Tudo bem? Espero que sim Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e informações mostrando aí quais os itens da semana Assim como a gente já faz todas as terça-feiras, né, galera? Hoje uma terça-feira pra lá de diferente, mudando o assunto de pato pra ganso Vocês viram o que a Microsoft fez, velho? Meu Deus, Activision, Blizzard agora é do lado verde da força Mas depois eu faço um vídeo sobre isso aí, caraca! Eu tô meio abobado ainda, mas vamos lá Galera, é o seguinte, ó, hoje nós, como toda terça-feira que eu falei pra vocês, né A gente vem aqui, mostra os itens da semana que estão disponíveis no Reda Mas peço pra vocês que antes mesmo da gente mostrar isso Já deixem aquele like matadeiro, trucidador, assassineiro Que ajuda demais o trabalho que eu faço aqui, tá bom? Então vai lá, quer ajudar o Lil? Vai lá, já deixa o seu like agora Se ainda não é um inscrito do canal, seja bem-vindo Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives que acontecem todos os dias Às 21 horas, tá? E gostando, se inscreva, faça parte dessa família sensacional Porque aqui, se tem uma coisa que é da hora, é o pessoal que faz parte Mano, aqui a galera é animal mesmo E se você quer fazer parte disso, vem, mano Clica no inscreva-se aí, pô, custa nada Vamos lá Vamos dar uma olhada Bom dia, bom dia Bom dia O que tem pra hoje? Vamos lá E... caraca, velho Uou Não, deixa eu repetir Uou Caraca, essa semana tá boa, rapaz Essa semana tá boa Bom, vamos lá Começando com o item diário, né? Você tem aí, pessoal 23 horas, né? 24 horas pra poder pegar a vela gótica Caso você goste, né? Nos itens diários Agora, na seleção de itens semanal O negócio tá muito bom Caramba, mano Tá muito bom E eu já vou começar pela armadura do Elfo Superior Galera, em uma semana Dentro, né? De uma semana Praticamente Três Praticamente não Três conjuntos Dos sete Ficaram disponíveis Cacetada, velho Ô, animal isso aí Olha só Semana passada Nesse exato lugarzinho aqui Nesse slot Nós tínhamos O manto Do Elfo Superior Certo? Ontem Saiu como item diário As braçadeiras do Elfo Superior Eu fiz um vídeo alertando vocês ontem E hoje Me sai a armadura do Elfo Superior Galera Caraca, velho O que me entristece É que o Reda tá quebrado E que a galera não consegue Pegar Opala Pra poder comprar essas coisas Mano, agora que vem item bom Não tem Opala pra comprar Velho Olha que bizarro Né? Quando o Reda tá ruim Todo mundo tem Opala E consegue farmar Quando o Reda tá bom Quebra o farm E as missões Estão tudo zoadas Ô, Ubisoft Fica de olho aí, mano Arruma os bagulho aí, cara Porque olha só Os itens agora tão bons Depois nós temos o Elmo Do Caçador de Uler Olha aí que legal, galera O Elmo do Caçador de Uler Pra quem ainda não tem Não viu Tá aí Ah, outro detalhe Me parece que o Elfo Superior Sumiu da loja Na minha conta Eu não consigo comprovar isso Porque eu tenho esse traje inteiro Então pra mim some mesmo Mas todo mundo tá falando Que o Elmo Superior sumiu, mano Será que sumiu Pra ficar aparecendo na loja do Reda? Não faz sentido, né Mas enfim Tá aí Então depois tem o Caçador de Uler Mais à frente nós temos aí O Dvalin Olha que legal, galera O Dvalin Que é uma montaria Um servo muito bonito, tá Vale a pena tá pegando também Por 150 Opala E temos duas armas Começando pela Espada de Sutur Que é do traje Aquele traje do Magma Do Fogo, mano Do Inferno Esqueci o nome Depois a gente vê certinho lá E temos também A Spuvul Que é a A lança Do traje Da Valkyria, velho Mano Essa semana Tá do caramba Não dá pra reclamar Só reclamo Do sentido De não ter Opala, né Tipo Espero que a loja do Reda Teja sido consertada também Não sei E pra finalizar E pra finalizar E menos importante A cauda De Drago Vamos dar uma olhada Nos contratos Alguém de confiança Atualmente Muita gente Tá tendo problema Porque aparece apenas um No mapa Pra fazer Então peguem um por um Que dá bom Cara Que animal Que tá a loja Essa semana Essa semana Tá muito boa Então ó Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui no inventário Ó Esse é o Elmo Caçador de Uller Bem bacana, né O Torso Cadê ele Cadê ele Aqui ó O Torso Do Elfo Superior Vou até colocar ele aqui Ó Basicamente São esses Os itens, né E aí Vamos lá Na espada Mano Cadê Vamos achar Ela aqui Tá aqui ó A espada De Sutur Olha aí Essa é a espada Que tá rolando lá Aumenta o ataque Quando a arma Estiver com fogo Galera Então quando você Usar aquela habilidade De colocar fogo Na arma Você tem aí Mais 30 De ataque Então tá lá E aí A espível A espível Sei lá Eu não tenho ela Pra mostrar aqui Pra vocês Mas basicamente Os itens Seriam esses daqui E o modo foto falha Bem na hora Que eu quero tirar Uma foto Galera Tá animal Dessa vez Sensacional Os itens Da semana E eu pergunto E eu pergunto Pra vocês Mano Tem opala aí Vai buscar Não vai buscar Mano Vale a pena Dessa vez Vale Muito A pena Deixa eu só Eu vou pegar aqui Sempre bom ver Um rosto amigo Então se ver Algum por aí Peça pra vir me ver Eu vou pegar As três missões Só pra ver Se as três Aparecem pra mim Vamos lá Vamos lá Missões Mundo Vai Vamos em mundo Ó Uma tá aqui Galera Apareceu Ó Uma tá aqui A outra Tá aqui Cadê a terceira? A terceira Não Isso aqui não é Isso aqui é Outra coisa Cadê a terceira? Aqui Galera Aparentemente Eu tô vendo Todas Aqui Apareceu Pra mim Todas E aí Testa aí Meu Vê se aparecem Todas pra vocês Também Se deu bom Já era Mano Corre farmar Farma a semana inteira Porque tem item Bem bom Pra caramba Dessa vez Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí E aí O E aí E aí Tchau.